Então, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem ficou até o final? O vídeo foi nada. Opa! O que que tá acontecendo? Tô começando o vídeo invertido, porque hoje é dia de comer 24 horas invertido. Então, fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, já pode comentar, que eu tô sempre respondendo os comentários, sempre ligadinha nos directs de vocês, nas mensagens de vocês. Eu amo essa interação que a gente consegue ter aqui, lá, lá e aqui. E hoje, como eu já falei, já comecei esse vídeo invertido, porque eu vou comer tudo invertido. Como eu vou fazer isso? Eu não sei, eu juro. Eu tenho uma coisa que eu sei como eu vou comer invertida. O resto, não sei. Eu vou no mercado, vou dar uma olhada nas coisas, vocês vão me acompanhar, claro. Mas eu tô, assim, com fome, pra variar. Só pra variar um pouquinho. É um frio, um frio em São Paulo. Eu tô bem bonitinha, com roupa de casinha, de quem acordou agora. E vou lá pro mercado, vocês vão me acompanhar, pra gente ver o que vai dar pra invertir, ou se eu vou passar fome nesse dia maravilhoso. Então, se você gosta dessa menininha aqui, já deixa seu like, já comentem quais os próximos vídeos que vocês querem que eu faça, que eu tô sempre pegando ideias de vocês. E se inscrevam nesse canal milionário, que logo, logo chegará a fazer dois milhões. Eu mesma já sei que vai chegar esse dia logo. É isso. Bora pro mercado, que eu tô com fome, e preciso decidir meu café da manhã, e meu almoço, noite da tarde, e minha janta, e tudo mais. Acabei de chegar no mercado, e eu confesso que a única coisa que eu tinha pensado em fazer, era, olha, que vai ser meu café da manhã. E, né, é fácil de virar ou comprar. Agora, o resto, eu não tenho ideia, ideia do que eu vou fazer. Real, tô, tipo, perdida. Olha, o que confesso que tá difícil. Eu comprei algumas coisas, mas tá muito, muito, muito complicado. Complicado. Segura. Tá muito complicado, eu juro. Tudo que eu penso, é, ou é de colocar em cima, e daí não, é, molho. Não sei. Será que eu vou conseguir completar esse desafio? Fica a questão. Mas eu vou. Vamos isso. Mas tá difícil. Confesso. Bom, galerinha, então, o meu café da manhã, eu já dei um belo de um spoiler, lá no mercado, que será Oreo. Mas, como o objetivo do vídeo de hoje, comer tudo ao contrário, tudo invertido, faremos o quê? Viraremos essa Oreo. Vou abrir aqui, vou tirar esse cheio, e colocar aqui. Assim, temos uma Oreo invertida. Uma. Ixi, rolando aqui. Oreos invertidas. Mano, é a melhor parte, né? Ou seja, tá maravilhoso. Opa! Uh-oh. Incrível. Amém. Olha que bonitinha que fica. Ela tá molenga. Mas olha, fica muito fofinha. Hum, quase que eu esqueci. Temos uma bebida no café da manhã. É a única bebida que eu consegui pensar. Invertida. Que eu ia, tipo, inverter refrigerante. Eu ia botar suco dentro do gás. E de baixo. Não ia dar, né? Então, olha a minha bebida. É a única invertida do meu dia, eu acho. Aqui temos o quê? Leite. E aqui temos o quê? Café. Por quê? Eu tomo sempre café com leite. Eu boto um tiquinho de leite no café. Hoje eu vou tomar leite com um tico de café. Teram! Ou seja, hoje não teremos café com leite. Teremos leite com café. Que gosto de leite. Hum, taram! Olha, galerinha. Isso é uma super, ultra, hiper... Oreo. Cheia dos recheios. Mara! Olha, demais! Nossa! O Oreo fica essa dica aí. Nossa, fica muito bom. Juro. Chegou o horário do almoço. Eu tava lá no mercado pensando de todas as formas o que eu poderia fazer pra almoçar. E aí passou uma mulher com um carrinho e coisas pra fazer cachorro quente. Aí eu falei, nossa, que vontade de comer um cachorro quente. Porém, estou comendo invertido. Aí eu pensei, e se eu invertesse o cachorro quente? Qual a chance de dar certo? E aí foi o que eu fiz. Eu comprei todas as coisas pro cachorro quente e vou tentar inverter o cachorro quente. Então a gente sabe que o cachorro quente nada mais é do que a salsicha dentro do pão. Portanto, o que eu farei? Vou tentar colocar o pão dentro da salsicha. Porque eles têm um tamanho basicamente diferente, não é mesmo? Mas tudo bem. Eu vou conseguir a salsicha aberta. Assim como se faz com o cachorro quente. Abrimos o pão, abrimos a salsicha. Não é mesmo? Aí, vou colocar um ketchup na minha salsicha. Vou colocar o pão agora. Vou colocar o pão. Ninguém vai me fazer não comer o cachorro quente. E ainda, vou botar um queijinho, tá? Junto com o cachorro quente, vou botar uns pedacinhos de queijo. Neste cachorro quente maravilhoso. Tcharam! Ah, meu, não ficou ruim. Tá parecendo de fato um cachorro quente. Só que é o contrário. Ou seja, nosso objetivo foi concluído. Agora eu vou almoçar. Olha, cara. Ficou muito parecido com o cachorro quente, de fato. Sério mesmo. Só que o gosto parece que eu coloquei, tipo... Sabe quando faz o cachorro quente e coloca muita salsicha dentro? Tá assim. Chegou meu lanche da tarde. E provavelmente a hora do dia em que eu vou mais fazer bagunça aqui. Porque, na realidade, é uma coisa que eu gosto muito de comer de tarde. Gosto demais. Só que é bem complicado de comer invertidamente. Que é o quê? Açaí. Sou apaixonada por açaí. Eu amo demais. E aí, o que eu pensei? Eu sempre como açaí com banana. Não é mesmo? Então, hoje, eu vou comer banana com açaí. Como eu vou fazer isso? Não sei. Pensei na possibilidade de colocar o açaí dentro da banana. E aí, pra isso, eu pensei nisso. Que é um canudo. Daqueles de ferro. E aí, eu pensei em... Em furar essa banana. De uma forma legal. Que, ó. Saiu toda a banana. Eu ia tentar tirar a banana. Quero ver como é que eu vou tirá-la daí de dentro. Ela não vai sair. Bacana. Legal. Gostei. Mas, enfim. Temos o furo dentro da banana. E agora, eu vou rechear a banana de açaí. Como? Mas não sei. Acho que não vai dizer. O que eu vou fazer? Vou tentar tirar essa banana daqui. Porque, se eu colocar o açaí aqui dentro, eu consigo rechear. Não sai. Oh, não. Hum, já sei. Vou botar outro canudo dentro. Dois mil anos depois. Meu, olha que maravilhoso. A banana saiu inteira. Inteirinha. Tá, beleza. Aí, agora... Ah, no caso, legal. Tá vazando pra baixo. Hop. Hop. Acho que foi, hein? Acho que temos. Ó. Gente, olha a bagunça que eu estou fazendo. Acho que temos uma banana com açaí e não um açaí com banana. Temos... Temos um açaí invertido. Hum? Hum? Nossa, arrasei. Sério. Nem eu tô acreditando no que eu fiz aqui. Tem canudos. Tem isso aqui, que é uma banana que tava dentro do canudo. Que tá engraçadíssimo. Mas consegui comer o meu açaí invertido. Tô comendo banana com açaí e não açaí com banana. Hum. Tô mó bonitinho, olha. Tá parecendo aquele chocolate com recheio. Só que é uma banana com recheio. E açaí. Arrasei. Arrasei. Galera, falando nisso. Vocês gostaram dessa ideia? Deixa o seu like. Se inscreve nesse canal. Comenta. Compartilha esse vídeo. Porque a partir do compartilhamento, vocês não tem noção da quantidade de gente que começa a assistir. E aí tu vai ter assunto pra falar com o seu amiguinho sobre os vídeos da Karol. Então compartilha com todos os teus amigos. Tenho certeza que eles também vão gostar. Fechou? O Twitter... Ixi. Caiu um pouco? Talvez. Muito bom. Chegou a hora da janta. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de janta. Normalmente eu tenho comido tapioca ou crepioca com franguinho dentro. Eu pensei. Será que eu consigo manter o meu cardápio da noite? Vou tentar. Então o que eu fiz? Eu fiz a tapioca de fato. Como eu sempre faço. Uma tapioca normal. E agora a minha tarefa será inverter a tapioca. Ou seja, o frango vai pra fora e a massinha vai pra dentro. Vamos lá. Pois, né? Já fizemos várias coisas hoje. É mais ou menos o que eu fiz com a Oreo, né? Que eu tirei o recheio. E os recheios ficaram nas laterais. Então... Pera aí. Ixi, eu acho que eu esquentei demais. Demais, 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 demais. Na realidade, o que eu posso fazer é dobrar ela. Ao contrário. Que eu acho que vai ser o mais fácil. Eu já deixei um franguinho separado. Tô aqui pensando junto com vocês. O que eu posso fazer? Vou fazer assim. Aí, já temos a tapioca dentro. Vou virar. Jesus. Não vai ser fácil como eu imaginei que talvez pudesse ser. Vou virar ela. Tá. Aqui conseguimos a primeira etapa. Que é a parte de fora vai ficar no recheio. A parte de dentro já está na parte de fora. A parte de fora já está no dentro. Agora, só teremos que colocar mais parte de fora. Ai, que bagunça. Que bagunça. E era pra ser fácil esse. Eu achei que ia ser fácil. Porque na realidade, eu quis mostrar antes a tapioca pronta. Pra depois invertê-la. Enfim. Aqui tá a tapioca invertida. Tem recheio embaixo. Tem, é... No caso, a parte de fora agora. É o frango fora. Embaixo. Frango fora em cima. E a massinha tá dentro. Então, temos uma tapioca invertida. Sim, 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 sim. Parte de fora, frango. Parte de dentro, massa de tapioca. E parte de fora, frango. Conseguimos. 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 Agora vamos pro... Nossa, deve tá muito gostoso, né? Porque eu tirei um pedaço da massa. Tá muito, muito frango. Temos frango, recheio de tapioca. Frango novamente. Tcharam! Hum! Que gosto de frango! Só tem frango praticamente. Ficou quase nada de tapioca. Ela está aqui. E completamos mais uma refeição invertida. Eu amei, eu amei, eu amei. Muito bom dia, meus amores. Já é outro dia. E hoje, eu acordei com vontade de comer cookie. Só que, eu ainda não completei minhas 24 horas. Então, eu pensei. Normalmente, o cookie... Cookie. Ele é a bolacha com pedaço de chocolate. Não é mesmo? Então, eu vou fazer um cookie invertido. Que vai ser chocolate com pedaço de bolacha. Então, eu derreti o chocolate já. Eu vou colocar ele num pratinho plástico. Pra eu poder descartar depois, né? O meu cookies invertido. Tem espalhadinho. Espalhadinho. E aí, cookies. A bolacha de fato. Vou quebrar pedaços de cookies. Dentro do meu chocolate. É estranho? É estranho. Mas, tudo por esse canal maravilhoso. Não é mesmo? E assim, temos o quê? O cookie invertido. Muito bacaninha. Adorei. E eu vou botar no congelador. Pra ele endurecer. Pra eu conseguir comer. Enfim, meus amores. Esperei 40 minutos. E... Tcharam! Olha o que temos aqui. Se não é o cookies invertido. Tcharam! Nossa, eu fiquei muito feliz. Deu certo. Todo vídeo deu certo. Deu super certo. Todas as ideias. Tô muito realizada. Porque esse aqui eu acho que foi uma das ideias mais loucas. Ou o lanche da tarde de ontem, né? Porque botar o açaí dentro da banana foi bem louco. Eu estou salivando pra comer esse meu cookies invertido. Fazer aquelas propagandas de cookie. Nossa, sério? Hum! Hum! É muito bom. Nossa! Não tinha como ficar ruim, né? Até por quê? Alguém me ensina a comer esse me sujar. Não tinha como ficar ruim. Mas eu confesso que eu pensei que talvez não desse certo. Mas ficou muito o cookie. Olha, com a cara de um cookie mesmo. Só que nesse caso, um cookie invertido. Tá igualzinho. Sério, eu amei. A-mei. Amei. Me senti a pessoa mais criativa do universo. Tirando que esse é o café da manhã mais doce dos últimos tempos. Foi incrível. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei demais. Achei super diferente. Super criativo. E eu consegui ir além das minhas expectativas do que eu imaginava pro vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por quem ficou até aqui. Um ótimo dia pra vocês. E quem ficou até o final, comenta hashtag chocolate. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Fechou? Beijo, meus amores. Amo muito vocês. Tchau, tchau.